Imagina com a luz na cara Desculpe, meu bem Se eu Te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos E Espero que a minha desculpe desce da crise Teus sentimentos Feliz E vou cruzando o barro Comendo um pó Até que chegue o fim Mas há O seu retiro Sobre Feito De saber Que as estrelas Também vivem em sol De um cigarro amassado De uma rua deserta De outros que eu Eu posso até Eu posso até sentir dó Da menina de olhos Grandes 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 como a lua De uma De uma noite Sentindo Tua carne crua E dos bares E dos bares Das festas De vinhos Serestas Serestas De mentes Infestas De podres De podres Horvores De mil Desamores Do chope Das quartas Desse louco mundo O trefato O trefato Dessa grande peça De teatro Muito obrigado